Oi, gente! Boa noite! Vamos esperar o pessoal chegar aqui pra hoje, pra gente começar hoje o desafio, né? Que foi lançado pra gente trabalhar aí uma semana esse desafio da sua casa mais linda. Então, vamos esperar mais o pessoal chegar. Olá! Ei, Gustavo! Ei, Luiz! Ei, Júlia! Tudo bem, gente? Então, a gente tem que começar aí o desafio, né? O desafio da sua casa mais linda. Por que que eu pensei em fazer esse desafio, gente? Eu preparei esse material porque eu acredito muito que a casa, se a casa tá bem cuidada, tá gostosa de morar, ela cuida da gente. Então, o desafio é a gente transformar a nossa casa com dicas práticas, fáceis, não necessariamente coisa cara nem nada disso. A gente vai passar uma semana falando cada dia de um ambiente que eu selecionei. Eu vou mostrar pra vocês quais os ambientes e quais dias pra gente ir conversando. Pra que a casa fique mais linda, mais aconchegante, mais funcional, com pequenas mudanças. Que a gente mesmo faz em casa, vocês também vão poder fazer cada um na sua casa. Vai ser bem legal, tá? Como é a primeira vez que eu tô fazendo esse modelo, gente, que eu vou apresentar imagem e tudo mais, eu peço paciência pra vocês, porque eu nunca fiz live com slides, vai ser a primeira vez. Aí vai ser, é, vamos ver se vai dar tudo certo, né? Mas o meu intuito é ensinar vocês a ter esse olhar cuidadoso com a casa e esses pequenos truques, que às vezes uma coisinha à toa muda tudo e aí você passa a se sentir melhor na sua casa e isso é muito bom, né? Isso traz felicidade, né? Dizem que felicidade é igual expectativa menos realidade, né? Então, é, vão pensar nisso e fazer essas pequenas mudanças na casa que eu acho que vai ser muito legal pra todo mundo que participar. Então, entra no link lá na Anabia, o link tá lá. Faça seu cadastro que a gente vai mandar o material também, tá? Pra vocês que estão participando do desafio. Então, cada dia que a gente fizer a live, a gente manda o material da live pra vocês poderem acompanhar e fazer as mudanças na sua casa, tá bom? Então, a gente vai falar de algumas estratégias, algumas dicas e qualquer dúvida também vocês podem mandar aqui no chat que eu vou responder no final, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de mim só pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? Eu sou Marcela Carvalho, eu sou formada pela PUC-MG em BH. Eu moro em BH hoje em dia. Tenho 25 anos de formada, mas isso não quer dizer lá grande coisa, né? O que quer dizer grande coisa é a experiência que a gente passa nesses 25 anos. Então, assim, é um repertório grande que a gente sempre procura estar atualizando, estar correndo atrás, estar visitando feiras, mostras e tudo pra estar sempre antenada com as ideias e buscando inspirações pra criatividade. Que é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês também hoje. Como procurar essas inspirações e como transformar essas inspirações na prática na sua casa, tá? Então, pega papel e caneta pra anotar o que vocês acharem que vai ser importante. Bem-vindo, Cássio. Bem-vindo, Vidal. Bem-vindo, Cláudio. E vamos bola pra frente, tá? Vamos hoje, vai ser o primeiro dia? Vamos lá, vou tentar, vou colocar os slides igual eu falei, gente. Vamos lá. Então, hoje é o hall de entrada. Aí, deu certinho. Quais são as funções do hall de entrada? Gente, a primeira coisa é proteger, né? Ele é o primeiro anteparo pra você, quando você chega em casa, principalmente agora, depois do Covid, eu acho que isso ficou mais claro pra todo mundo, né? A gente chega com o sapato sujo, a gente traz sujeira da rua, a gente traz a bolsa suja, a mochila suja. Então, assim, o hall de entrada é uma proteção pra sua casa, né? É ali que você deixa o sapato sujo, né? Ou você limpa o sapato no capacho, na porta. Você pode deixar a sua bolsa pendurada, a sua mochila pendurada. Ou então, ter uma sapateira pra você já guardar os sapatos ali. Ele tá ali também pra receber, né? Pra receber você todo dia e pra receber as visitas da sua casa. Familiares, amigos, esse tipo de coisa. Nessa posição do receber, a gente tem que pensar que a primeira impressão conta muito, né? Tanto o visual da gente conta muito, você imagina o visual da sua casa. Também é a mesma coisa, conta muito. Tem uma história de um advogado que fala que ele cobra os honorários dele no hall de espera, na sala de espera. Por quê? É a primeira impressão que conta mesmo. Então, assim, vamos dar um ar pra nossa casa de casa de família, ou casa de, se você é solteiro, mas que é uma casa que foi pensada pra cuidar do morador. Então, vamos pensar nisso na hora de fazer o nosso hall, né? E vamos passar pro próximo aqui. Gente. Isso. Esses fundamentos que eu vou falar aqui, cada um deles com você, eles são pra o hall de entrada e são pra todos os outros ambientes que a gente vai trabalhar durante a semana até segunda-feira que vem, tá? Fundamentos pra gente pensar em, quando a gente vai mudar um ambiente, a gente tem que pensar nesses fundamentos, pra qualquer ambiente, né? Na necessidade. O que é necessidade? Aquele ambiente serve pra quê? O que eu preciso que tenha nele? No caso do hall de entrada, o que eu preciso de ter? Eu preciso ter a porta, eu preciso ter o capacho, eu preciso ter um lugar pra eu colocar o sapato, eu preciso ter um lugar pra colocar a bolsa, eu preciso desse espaço delimitado, seja só visualmente ou seja espacialmente também, né? Um outro fundamento é a criatividade. Nem todo mundo tem a criatividade já trabalhada pra essa questão do design de interiores e arquitetura de interiores. Mas isso, gente, é trabalhado, você pode desenvolver. No nosso trabalho criativo do dia a dia, a gente também busca outras inspirações em outros lugares. Então, assim, vamos trabalhar a criatividade buscando essas inspirações. Eu vou mandar pra vocês a minha pasta do Pinterest, onde tem referências de todos os ambientes, de tipos de casa, tem milhares de imagens lá, pra vocês também poderem exercitar a criatividade, tá bom? Um outro fundamento primordial é a questão da sua personalidade, né? Eu vou ter um hall muito colorido, eu vou ter um hall mais clássico, eu vou ter um hall meio minimalista, porque eu ando com pouca coisa, eu tenho família, então o hall tem que caber as coisas de todo mundo. Então, essa questão da personalidade conta bastante também. E combina atividade. O que é combina atividade? A gente combinar isso com o nosso dia a dia, né? Todos esses fundamentos com o nosso dia a dia pra que fique prático. Porque não adianta nada eu levar em consideração todos esses itens e não ficar prático no dia a dia, né? Senão fica hall de mostra de decoração. E aí não vale, né? Hoje, no nosso dia a dia, não dá pra gente morar numa mostra de decoração. Ela tem que ser muito prática pra gente no dia a dia. E a questão da realidade, gente. Vamos ser honestos. Tem gente que vai poder investir R$10, tem gente que vai poder investir R$100, tem gente que vai poder investir R$1.000, tem gente que vai poder investir R$10.000. Então, assim, vamos trabalhar dentro da realidade de cada um, né? É pra isso que a gente tá aqui. A arquitetura tem que servir pra todo mundo. Pra que fique melhor pra todo mundo, né? Então, esses fundamentos, lembrem disso, a gente vai trabalhar em todos os ambientes, tá bom? Então, vou mudar o slide aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos elementos que tem que ter ou que, na maioria das vezes, tem que ter no hall de entrada, né? O primeiro que eu acho, assim, hoje em dia, essencial junto com a questão do sapato. É o aparador. O aparador é um lugar que você chega e você deixa a chave. Você deixa o chaveiro, se for o chaveiro do carro, esse tipo de coisa. Você deixa a sua bolsa, você deixa um encharpe, você deixa documento que você tá na mão, você pegou a correspondência na portaria. Milhares de coisas que você pode deixar em cima desse aparador que ele serve de apoio pra você. Ao mesmo tempo, esse aparador embaixo, ele pode servir pra você colocar os sapatos, pra você deixar os sapatos sujos ali. Porque a quantidade de sujeira que a gente traz da rua, gente, é enorme. E com isso, vi os bactérias, etc, etc, né? Então, hoje em dia, em todos os meus projetos, tem esse lugar no hall de entrada pra deixar os sapatos. Fora que isso mantém sua casa muito mais limpa, né? Então, assim, é higiênico, é visualmente mais limpo e você não traz coisa da rua pra dentro da sua casa, né? Você protege a sua casa. Esse item de proteção da casa. Um outro item que eu gosto muito de colocar no hall é o espelho. Por quê? Você dá aquela última checadinha na hora que você vai sair de casa, né? É muito bom você ter um espelho. Então, assim, é essencial, Marcela? Não, não é essencial. São elementos que eu gosto de ter no hall de entrada. Tá? Eu preciso ter todos? Não, você não precisa ter todos. Você vai ter os que você acha que são essenciais pra você, tá? Um outro ponto que eu gosto muito é o cabideiro. Pode ser ganchinho, pode ser bolinha. Isso você acha, assim, uma variedade imensa. Mas é excelente você ter pra você chegar e pendurar a bolsa. Pra você chegar e pendurar a mochila. Então, eu gosto muito também do cabideiro. Quando você tem um hall de entrada maior, a gente já pode passar pra um aproveitamento melhor desse espaço. Que seria o estante ou um armário. Tipo americano, sabe, gente? Que tem aquele hall de entrada que eles usam e deixam os casacos que saem pra rua. As botas de frio, esse tipo de coisa. E deixa a mochila e deixa sapato e deixa tudo. Se você tiver um espaço maior, você pode pensar numa estante ou num armário fechado, né? Agora, essencial, essencial, dos essenciais. O primeiro de todos é o capacho, né? Esse aí não tem escapatória, não, né, gente? A gente tem que deixar o capacho pra você limpar. No mínimo, limpar o sapato antes de entrar em casa. Se você não tá disposto a deixar seu sapato do lado de fora. Então, assim, você encontra milhares de modelos de capacho também. Aí vai muito do seu estilo. Vai muito do seu dia a dia também. Se você vai usar um capacho mais grosso, um capacho mais fino, um que você precisa lavar. Então, você tem que pensar em todos esses itens na hora que você for comprar. As opções de mercado são imensas. Você consegue comprar online, comprar em lojas reais. Então, assim, não tem desculpa pra não ter capacho, né, gente? A questão da porta. É uma briga aí, né? Tem lugares, se você mora numa casa, você pode colocar a porta que você quiser. Mas se você mora num prédio, você tem que seguir as normas do condomínio pra você delimitar essa questão da porta. Mas se o condomínio for mais tranquilo, enquanto há isso, eu sugiro que pelo menos você converse com o seu vizinho. Pra que fique a conversa ali, não fique um brigando com o outro, né? Se você tem vizinho de andar. Então, é uma coisa que você pode pensar também. Botar uma cor na porta, ou laquear a porta. Esse tipo de coisa também dá um charme na entrada, né? Iluminação. Iluminação é muito legal. Se você colocar uma arandela ou uma luminária especial em cima desse aparador que eu falei, ou do lado dos espelhos também, aí já requer uma reformazinha um pouquinho maior, né? Ou alguém que tem habilidade pra fazer isso. Como você vai mexer com elétrica, eu sugiro um profissional pra fazer isso. Mas dá um charme muito especial na entrada da casa. Tem anandelas lindas e tem anandelas de todos os preços. Tem anandelas que você pode comprar online. Tem várias lojas online que eu gosto e eu sugiro. Toque-se-toque, a própria Leroy Merlin, a Opa, a meu móvel de madeira. Tem muita loja hoje online que você consegue comprar essas peças. E tem peças legais e de vários estilos que você pode brincar e descobrir qual que é a melhor pra você, né? E uma obra de arte, né? Seja ela uma escultura ou uma tela ou uma planta dentro de um vaso legal também. Fica muito legal na entrada. Mas aí você tem que tomar cuidado pra ver se a sua entrada tem iluminação suficiente pra planta. Se não tiver, vale planta... Aí é uma outra discussão também grande, né, gente? Vale planta artificial? Eu acho que vale. Tem plantas artificiais e plantas artificiais. Tem algumas que são muito bonitas e eu acho que vale a pena colocar. Melhor do que ficar sem nenhum verdinho. O verdinho acho que traz um... Ai, sei lá, uma sensação gostosa pra gente, né? Então, eu acho que vale, tá? Vamos passar aqui. Tipos de rol. Eu selecionei três tipos pra gente conversar, tá? Que na verdade são três estilos também. Acabam sendo três estilos, esses três tipos. O que são rols impactantes? São rols onde ou a gente trabalha uma cor forte, ou a gente trabalha um espelho enorme. É isso mesmo, de você chegar e ter um impacto visual ali na hora que você chega, tá? Esse é um dos tipos. Acolhedor. O que que é um rol acolhedor? É um rol que você chega e você já se sente acolhido. Ou seja, tem um lugarzinho pra você sentar, pra você tirar o sapato e guardar. Ele não te deixa assim, o que que eu faço aqui? Ele já te deixa assim, nossa, você pode sentar aqui, você pode fazer isso, você pode fazer aqui. Então, você já se sente em casa. Você se sente acolhido. E os neutros? Que, na maioria das vezes, quando você tem apartamentos com vários apartamentos no mesmo andar, geralmente se opta por esse gênero, porque aí você agrada todos os moradores do andar, né? Então, que também não quer dizer que ele vai ser sem personalidade, não, gente. Pode ser neutro com muita personalidade. Uma coisa não quer dizer a outra, tá? Eu vou mostrar pra vocês alguns rols e vou comentando. E também vocês podem ir me perguntando, tá? Olha esse aqui. É super impactante, né? Ao mesmo tempo, ele é neutro. Então, assim, uma coisa não quer dizer a outra. Ele trabalhou muito bem a iluminação. Esses painéis de madeira trazem aconchego. Fica mais quentinho, não fica uma coisa muito fria, né? Tem o aparador, que é só essa prateleira. Só que ela é mais larguinha, assim, pra você conseguir colocar peso nela. Tem a planta, tá vendo? E tem esse espelho. Então, assim, esse jogo de madeira, espelho, planta e iluminação, fez com que esse rol de entrada ficasse ao mesmo tempo neutro e impactante, né? Eu amei esse rol. Quem conhece os meus projetos sabe que o meu gosto pessoal acaba sendo mais ou menos nessa linha. Não quer dizer que eu não trabalhe outros estilos. Eu trabalho estilo porque o estilo tem que ser o de vocês, né, gente? Quando a gente trabalha arquitetura, a arquitetura tem que trabalhar pro dono, pra quem vai usar, pra quem vai trabalhar, pra quem vai morar. Então, assim, eu trabalho vários estilos. Mas o meu estilo pessoal, esse aqui casa bem, tá? Vamos lá pro próximo? Olha esse. Esse já é mais moderninho, né? Ele já tem embaixo do aparador, tá vendo? O aparador tem gavetas. Então, é legal também pra você, chega, você não quer deixar a chave, a amostra ou esse tipo de coisa, você chega, abre, joga na gaveta e fechou, tá? Fechado. Tem um espelho grandão com iluminação que tá iluminando esse aparador, ou seja, já te dá essa sensação de que o ambiente foi mais trabalhado e acaba dando um pouquinho mais de aconchego. E ele tem dois puffs embaixo, tá vendo? Que você pode sentar pra tirar o sapato pra entrar, né? Nesse caso aqui, a sapateira tá fechada, tá vendo? Ela, aliás, não tem sapateira, gente. Eu tô sem óculos, eu vou ter que pôr o óculos. Não tem a sapateira nesse. O que eu acho que hoje em dia é um erro, né? Eu colocaria uma sapateira. Porque entrar com a sapato suja em casa, gente, não vale a pena, né? Esses painéis laterais ripados de madeira, com o espelho no meio, olha como alongou a visão do rol de entrada. Ele é bem larguinho, né? Então, ele tem um espaço grande de aparador, mas ao mesmo tempo esse ripado comprido, com o espelho comprido no meio, deu uma alongada. Então, ele ficou super proporcional, né? Ficou bem legal. Vamos pro próximo? Olha esse, gente. Esse já tem mais cor. Ele tem verde. Ele tem os banquinhos pra você sentar. Ele tem o espelho. Ele tem iluminação. Ou seja, ele tem quase todos os itens que eu citei lá atrás, né? E ao mesmo tempo, ele é impactante pela cor. Olha esse azul, que maravilhoso que tá esse azul. Não tá? Tá lindo, muito lindo. E eu, do lado de lá, ó, você vê que é a porta de entrada. Pelo espelho tá pra você ver que é a porta de entrada. Então, eu não sei se tem sapateira ou não tem, porque a sapateira pode estar do outro lado, né? Eu gostei muito desse também. Ficou muito legal. Vamos lá para o próximo. Esse aqui já é um rol de entrada maior. Lembra que eu falei que daria pra usar estante ou armário com o rol de entrada maior? Então, aqui aproveitou-se os ganchos, tá vendo? Na parte branca. O armário tá em MDF azul com MDF madeirado. A sapateira embaixo. E portinhas fechadas pra você guardar o que você quiser. Dentro desse armário fechado. Então, eu acho esse pra família super prático. Se você tiver espaço, ele é muito prático. Fica a dica aí dessa mistura também, gente. De cor com madeira. Fica muito legal. Aqui já é um exemplo de como você pode fazer ele por dentro. Nem sempre você consegue fazer o rol de entrada por fora da sua casa. Fora da casa. Então, você pode fazer dentro também. Se você tem esse rolzinho dentro, logo que você chega, você delimita ele com cor. Tá vendo? A parede foi pintada só na parte do rol nessa cor. E aí, pintou-se a porta também. Então, ficou esse ambiente. Criou-se um ambiente só com a tonalização da parede e da porta. Continuam os ganchinhos. Lembra? Esses ganchinhos já são mais redondinhos. Um verdinho que já, né? Traz aquele aconchego. As prateleiras lá em cima pra objetos decorativos. E o banco pra sentar e trocar. E a sapateira embaixo. Ficou legal, né? Eu gostei desse também. E é uma alternativa pra quem não tem o rol do lado de fora grande o suficiente pra fazer, né? E agora, a gente vai pro último. Que é esse bem moderninho. Bem moderno mesmo. Interno também. É essa... Eu escolhi dois justamente... Esses dois justamente por isso. Pra quem não tem espaço do lado de fora pra fazer. Então, não quer dizer que você não pode ter esse rol de entrada. Então, na verdade, é que ele foi delimitado pelo aparador, a banqueta, o espelho. Tá vendo que todos têm alguns elementos que têm em todos? Do lado da porta de entrada, colocou-se o aparador menor, com o espelho menor, o banquinho e o ganchinho pra colocar a bolsa. Então, resolveu. Você tem o rol de entrada, mesmo sem você ter esse espaço do lado de fora da porta de entrada, né? Vamos lá. Aqui voltamos, então. Vamos recapitular. Quais as funções do rol de entrada? Proteger, receber e dar a primeira impressão na sua casa, né? Então, vamos pensar nisso e fazer pequenas alterações, pequenas alterações. Gente, só de você colocar uma prateleira com uma plantinha em cima e um suporte pra sapato embaixo, que você compra assim, Leroy Merlin, Toc Stoc, na internet, pequenos elementos assim que vão ajudar a você montar seu rol de entrada, né? Não esquecendo do capacho, gente. Capacho é essencial, é essencial. Vou agora responder algumas perguntas que eu recebi durante o dia. Vou parar de compartilhar aqui e vou pegar as perguntas pra responder, tá bom, gente? Uma das perguntas foi onde eu procuro inspiração. Eu até já comentei no início da live, né? Eu procuro inspiração muito em mostras, tanto mostras nacionais como internacionais. Eu procuro muita inspiração no Pinterest. O Pinterest é uma ferramenta excelente pra procurar inspiração. Tem muita imagem. Ele... A parte de decoração é muito ampla. Então, assim, você pode criar pastas separadas pra cada tipo de ambiente, por exemplo. Eu crio assim, eu sempre escrevo. Inspiração sala de estar, inspiração banheiro, inspiração cozinha. E aí eu tenho as minhas pastinhas lá. E sempre que eu tenho um tempinho, eu vou navegando e acrescentando nas minhas pastinhas essas inspirações que acabam, que ajudam a gente em outros momentos também, né? É... Outra pergunta foi... Eu preciso ter aparador? Não. Não necessariamente. Eu gosto muito de ter o aparador. Mas eu não tenho na minha casa, por exemplo. Aqui em casa, eu não tinha espaço pra colocar o aparador. Então, na minha casa não tem. Na minha casa tem um móvel, onde eu posso sentar. Embaixo é uma sapateira que eu guardo os sapatos. Eu tenho os ganchos, um painel. Essa questão de couro e madeira eu uso também. E tem o capacho. Mas eu não tenho o aparador. E tem a iluminação, né? Mas o aparador eu não tenho. Então, assim, essencial não é. Essencial mesmo hoje. O que eu vejo como essencial? O capacho e a sapateira. Esses dois itens não podem faltar, né? É uma questão de saúde, né? Então, a gente tem que cuidar bem desses dois itens. Os outros itens que eu citei antes também são... Compõem, né? Se você puder e se couber no seu espaço, compõem. Eu vou... Vamos achar aqui o próximo slide. Só um minuto. Gente, eu não achei. Você acredita? Gente, é o meu primeiro dia que vocês me dão desconto, né? Pra mexer com esses slides. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui a mais pra responder. Pode colocar só o ambiente na parte de dentro do hall? De casa. A pergunta foi de casa, o Nick? Se você tiver dividido o hall com algum vizinho, eu sugiro você conversar com ele. E ver as normas do condomínio. Se não tiver nenhum problema, claro que pode. Em caso de ambientes comerciais, eu até indico. Colocar uma música baixinha, de fundo, dá mais conforto pra quem tá lá esperando e tudo mais. E dá uma atmosfera, assim, a pessoa se acalma, né? Pra esperar. Então, em ambientes comerciais, eu indico. E em ambientes residenciais, ver a norma do condomínio e conversar com o seu vizinho. Pra ver se fica tudo certo entre vocês, né? A gente não ama arrumar confusão com o vizinho, né, gente? Pelo amor de Deus! Deixa eu ver uma última pergunta pra hoje. É, cores, cores. Tem alguma restrição de cor? Não. Não tem restrição de cor. Isso é uma questão de estilo, de gosto, de... Então, assim, não, não tem. Tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de verde, tem gente que gosta de preto. Então, assim, você buscar as inspirações dentro das coisas que você gosta. Tem gente que gosta de vermelho, amarelo. E tem como você trazer também uma base neutra com toques de cor. Isso é uma delícia brincar com isso, gente. Então, assim, procurem inspirações e fiquem com isso na cabeça. Essencial, capacho e sapateira. O que mais que a gente pode colocar? É, aparador, espelho, planta, obra de arte. Então, assim, solta a imaginação, vê o que cabe no seu espaço. Não vale entulhar o espaço, porque você precisa ter mobilidade pra entrar e sair da sua casa com prazer, né? E, é... Eu vou mandar pra vocês a minha pasta do Pinterest pra vocês acompanharem pra quem fizer a inscrição lá no link da bio, tá? Eu vou mandar o material e mandar o link da minha pasta do Pinterest pra vocês olharem as minhas inspirações também, tá? Então, por hoje é isso. Amanhã, a gente vai falar sobre salas de estar aconchegantes. Tá? É um ambiente que hoje é sala de estar virou sala de TV, sala de família, tudo junto. E aí, amanhã, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Eu espero vocês às sete horas. Não... Ei, Unique, que bom que vocês gostaram, gente. Muito bom. É... Eu espero vocês às sete horas pra gente falar sobre salas de estar aconchegantes. Tá bom? Boa noite pra todos. Bom feriado amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.